Olá, vamos à nossa reflexão de hoje. Você está vendo aqui, sobre a nossa tela da África, um colar. Um colar que talvez você pense, ah, isso parece os colares aqui, imitando os havaianos, coisa de carnaval, coisa de fantasia. Bem, esse foi o colar que nos foi dado, foi colocado em nosso pescoço pela delegação do Congo no nosso último congresso em Burundi, na África. Esse colar estava trazendo sobre nós um reconhecimento de autoridade, autoridade. A palavra de Deus nos fala de colares como autoridade. José recebe um colar, um anel de faraó. Daniel, o rei Belsazar, diz, vamos colocar um colar de ouro ao teu pescoço. Então, é esse significado de autoridade e destaque. É muito linda a cultura africana, tem muitas coisas lindas, tem algumas coisas que o Evangelho precisa levar para bem longe, no sincretismo, na feitiçaria, mas tem coisas tão lindas, inspiradas até mesmo nas Escrituras. E é lindo poder fazer missões na África. Você pode vir conosco, pode vir numa das nossas caravanas de viagens, você pode vir conosco orando, através da sua oração ou através da sua contribuição. Aí está o nosso site, a nossa chave Pix, para que você seja um missionário conosco, indo até os confins da Terra, levando amor, levando a palavra, levando avivamento, levando ajuda humanitária. Vamos? É isso aí. Bem, nós hoje queremos conversar sobre um tema muito especial, conversar sobre a desonra. A desonra. Provérbios capítulo 11, o versículo 2 nos diz assim, Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Em vindo a soberba, a soberba traz junto dela a desonra. Em outras palavras, a honra está ligada à humildade e não à soberba. As pessoas soberbas, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser aprovadas, elas querem ser respeitadas, mas elas não respeitam. As pessoas soberbas não respeitam os outros, não dão valor aos outros. Então, a gente colhe o que planta. Se planta soberba, vai receber desonra. Desonra. É o que está escrito aqui. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. A humildade é o reconhecimento de quem nós somos. Quem nós somos. O reconhecimento de quem é o meu próximo. O reconhecimento de quem é Deus. E como eu preciso de Deus. Como eu necessito de Deus. A humildade, ela vai trazer a sabedoria. A humildade vai trazer a honra. Isso mesmo. O Senhor Jesus, a palavra nos diz que ele alcançou um nome que é sobre todo nome. Porque ele se humilhou a si mesmo. Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Se aniquilou. Tomando a forma de homem. De servo. E foi até a cruz. E a morte de cruz. Jesus se humilhou. Ele foi honrado. Honrado nos céus. Honrado na terra. Honrado por toda a eternidade. Porque houve humildade. E Jesus diz. Se você está cansado. Sobrecarregado. Vem a mim. Vem aprender comigo. Tome sobre o seu pescoço o meu jugo. E aprenda de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O descanso está relacionado ao entendimento de quem nós somos. Diante de nós mesmos. E diante de Deus. E a humildade nos faz reconhecer que nós precisamos de Deus. Precisamos do seu amor. Precisamos do seu poder nas nossas vidas. Precisamos de Deus em tudo e para tudo. E quando nós somos humildes. Então a honra. Que honra? De ser filhos de Deus. De sermos parecidos com Cristo. De termos a presença do Senhor habitando em nós. Então, longe de nós, toda soberba, junto de nós, com Cristo, a humildade e o reconhecimento de que precisamos de Deus para tudo. Que Deus te abençoe ricamente e que você seja uma pessoa honrada por causa da sua humildade. O seu reconhecimento sobre quem você é e sobre quem Deus é. Que Ele te abençoe.